Eu já estou com a minha entrevistada no estúdio do programa da Tamiris no dia de hoje. Hoje nós vamos conversar com a Mica Carboneira, ela é fotógrafa. E me chamou a atenção um dia, lá na minha página, no Facebook e tal. Eu gosto, né? E eu gosto de interagir com as pessoas que estão ali curtindo o programa da Tamiris e tudo mais. E eu vi a Mica Carboneira, fotógrafa, dos projetos sociais que ela faz. Isso me chamou muito a atenção. Que bom se todos pensassem assim, fazendo um pouco aí do social. Nós teríamos um país bem diferente, com certeza. Mas nós vamos conversar com a Mica, então. Tudo bem com você? Tudo e você? Seja bem-vinda ao programa da Tamiris. E vamos conversar um pouquinho a respeito do seu trabalho. Você não faz só trabalhos sociais, né? E eu acho que quando você coloca a notinha lá, que você está em busca de crianças especiais para fazer fotos ou coisa assim. Então nós vamos saber se é só isso que ela faz. Se essas fotos são cobradas, não cobradas. Ela vai ficar bem à vontade no programa para ela falar tudo. Aqui ela não vai esconder nada. Tudo certo. Então, vamos falar um pouco desse teu projeto. Vamos começar pelo social, porque me chamou a atenção. Então, obrigada pelas boas-vindas. É o seguinte, eu morava no Rio de Janeiro. Eu tinha uma profissão bem diferente do que eu faço hoje. Eu sou farmacêutica. E eu trabalhava numa indústria de cosméticos lá no Rio de Janeiro, desenvolvendo shampoo, condicionador. Nossa, tão longe. E eu comecei a fotografar para fugir da minha rotina. E esse projeto social, ele começou com os cachorrinhos, né? Que eu fotografava para ajudar na adoção. E eu também fotografava... Fotografava e postava. Isso. Aí eu também fotografava os animais de outras pessoas. Cobrava lá um valor irrisório. E doava esse dinheiro para quem recolhia animais de ruas e tal. E depois eu resolvi começar a fotografar as crianças. Porque eu queria não apenas fotografar animais. Eu queria fotografar crianças também. E eu acho que os dois combinam. Acho que criança e bicho, os dois juntos, principalmente numa foto, tem tudo a ver. Eu nunca vi uma criança não gostar de animais, né? Principalmente de gato e cachorrinho. Então eu comecei a fotografar as crianças especiais. Porque eu queria que o projeto ele continuasse social, né? Então ele começou sendo social com os animais que estavam para adoção. E eu queria fazer projeto social com crianças. E no início eu não sabia como. Mas o tempo me mostrou como que eu poderia fazer. Me surgiu essa ideia um dia. Algo diferente. Sim, de fotografar crianças especiais. Então eu fui lá na PAI. Depois eu fui no OPCAM. Que é aquele hospital de câncer aqui de Moarama. E pedi para a diretora, para quem trabalhasse lá. Para me indicar algumas famílias para eu começar esse projeto. E algo que era para ser temporário, porque era só para portfólio, né? Eu queria ter algumas crianças, fotos de algumas crianças, para poder divulgar como que era a minha fotografia. Então talvez eu fosse fazer aquilo por um curto período. Mas eu acabei gostando bastante e estou até hoje. Já tem dois anos e meio. Esse projeto com as crianças. Nossa, que bonito. E como que funcionam essas fotos com crianças especiais? Depois a gente vai partindo para outras partes que ela faz também. Então eu primeiro converso com a mãe. Vejo como que é a situação da criança. Se ela tem locomoção ou não. Se ela senta. Se ela tem sustentação no pescoço. Porque dependendo da condição, eu consigo mais ou menos planejar como que eu vou fazer a foto. Entendi. Então se é uma criança que ela tem bastante locomoção, por exemplo. Eu posso fazer uma fotografia onde ela está de pé. Onde ela está correndo. Onde ela, enfim. Eu posso explorar mais esse lado. Se é uma criança que ela não anda, mas ela senta. E ela tem uma sustentação no tronco. Eu vou ter que fazer a foto dela sentada. E é outra imagem que eu tenho que planejar. Então vai variando conforme a condição da criança. Eu também planejo a roupa. Que roupa que a criança vai usar. A cor da roupa. Tem que combinar com o ambiente. Com o cenário. Para passar uma mensagem que eu quero passar lá no final. Você faz no rural também, não faz? Eu praticamente só faço em área rural. Então, isso que me chamou bastante a atenção. E daí como é que você veste? Aliás, como que você imagina o traje dessa criança? Lá na zona rural? Olha, na verdade, ela não se veste como se ela estivesse em zona rural. Ela se veste como se ela estivesse indo para uma festinha. É. Então, no começo era diferente. Eu fui evoluindo na minha fotografia. Eu fui entendendo o que funcionava melhor para a foto, né? Então, hoje, por exemplo. Se eu vou fotografar uma menina. Eu gosto de que meninas estão vestindo. Então, ela pode estar toda arrumadinha. Mas ela vai estar lá no meio do mato. Por quê? Um cenário totalmente diferente. Porque quando a pessoa vê a foto pronta, ela não vê mato. Ela não sabe onde foi feito aquilo. Ela vai ver uma foto mágica. Que, como algumas pessoas têm me falado, parece um conto de fadas. E o vestido, ele tem tudo a ver com essa imagem que eu quero passar. Sim. E a roupa do menino é a mesma coisa. Eu tenho investido cada vez mais em vestir as crianças de um jeito bem clássico, atemporal. Para passar uma mensagem mais... Sabe daqueles tempos vintage? Tempos antigos. A roupinha era diferente. Vestir a criança com roupa de criança mesmo. Como antigamente. Como antigamente. Exatamente. Exatamente. Então, a roupa é diferente. Ela pode estar lá no meio do mato. Pode ter lá um boi passando ali do lado. Mas ela vai estar com uma roupinha totalmente diferente do que se usa hoje em dia. Isso tem tudo a ver também com a cor. Se a roupa tem estampa. E o que a criança vai estar fazendo. Se ela vai estar brincando com algum animal. Se ela vai estar brincando com algum brinquedinho. E etc. Eu vejo os mínimos detalhes. Para que a minha foto no final, ela pareça algo assim, bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Tá. E daí? E o custo disso? Quando o projeto é social, no caso dessas crianças especiais, assim como os animais das ONGs que eu fotografo para calendários, é gratuito. Porque é um projeto social. Eu comecei lá atrás para ter um portfólio e poder me divulgar. Então, eu mantenho ele gratuito até hoje. Você mesmo que revela as fotos. Como é que funciona tudo isso? É tudo digital também? Hoje mudou tanto? No caso do projeto social, é só digital. Os pais, as mães recebem os arquivos. E daí, se eles quiserem revelar, eles revelam. Eu não entrego o impresso. Porque é um projeto social feito para as redes sociais. Agora, quando o ensaio é privado, é pago, daí é outra história. E tem o impresso e tal, é diferente. Mas você não faz só trabalho social, não, né? Você também faz outros trabalhos, claro, dentro da fotografia. Você como fotógrafo. O que mais que você faz, Mica? Então, da mesma maneira que eu fotografo as crianças especiais, daquele jeito todo lúdico, eu fotografo também as crianças que os pais queiram ter aquele tipo de recordação. Então, daí é um projeto, é um ensaio privado, que eu mantenho as características da minha fotografia em forma de arte. É que eu quero que o resultado seja bem artístico, né? Então, tem esse trabalho. Eu também tenho um curso online de fotografia para fotógrafos que queiram sair de uma fotografia mais comum e ir para algo mais artístico. Ai, que bacana. E qual que é o endereço disso para as pessoas poderem participar? Quem quiser, normalmente, as inscrições agora estão fechadas porque eu abro por turmas. Mas quem quiser receber futuras informações, é só entrar no meu site e se cadastrar lá. Que daí, quando abrir nova turma, a pessoa vai ficar sabendo. Mas é micaelacarboneira.com Ótimo. Porque se a gente deixar passar, vamos acabar esquecendo e vocês não vão ficar sabendo, então. Casamentos, essas coisas todas, você também faz ou não? Ou você fica somente nas crianças? Que o teu forte, você se identifica com as crianças? Olha, no começo, eu abria ensaios para outros públicos, né? Eu nunca fiz evento, que eu acho que é muito diferente do que eu faço. Sim. Mas eu fotografava, por exemplo, famílias, gestantes e tal. Hoje, eu decidi focar 100% em fotografia de crianças e animais. Juntos ou separados. Porque eu acho importante o fotógrafo, ele saber onde ele quer atuar, ele escolher um nicho para que ele seja especialista naquilo. Porque eu vejo que tem muitos fotógrafos hoje em dia que atiram para todos os lados. Eles querem fazer de tudo um pouco. Talvez com receio de perder clientes e tal. E eles querem abraçar todo mundo, né? Mas não tem como você agradar todo mundo e não tem como você atender todo mundo. E fazer bem feito. É. Por isso, aquilo que realmente me dá gosto, me dá prazer de fazer, é fotografar artisticamente crianças e animais. E é por isso que eu estou focando 100% nisso hoje. Nossa, que bacana. Você já está com uma turminha para fotografar ou não? Ou nos dias de frio você não faz foto com as crianças? Eu fotografo sempre. Inclusive quando chove. E quando chove você faz as fotos aonde? Na verdade eu não faço a foto quando a chuva está caindo. Eu faço quando... Sabe quando o tempo está feio? Que as pessoas acham Ai meu Deus, não tem como fazer ensaio hoje, vamos cancelar, né? Não. Eu acho ótimo. Porque é ótimo fotografar com aquele tempo feio. A foto fica linda. É. De verdade. Agora o que acontece é que às vezes o tempo está nublado e daí do nada na sessão começa a cair aquele aguaceiro, né? Pode acontecer. Já aconteceu. Mas o tempo nublado, o tempo chuvoso, ele é ótimo para fazer fotos. Por causa que a luz, ela fica muito melhor. Nossa, que bonito isso. Sério mesmo, eu nunca ouvi isso que o tempo feio, o tempo nublado, para fazer fotos fica muito bom. Porque geralmente eu quero ir luz, luz. E quando tem muito sol, eu fujo. Quando tem muito sol, na verdade, eu procuro fotografar no final da tarde. Que é quando aquele sol começa a baixar e fica aquela luz bonita. Mas enquanto a luz está forte, não dá. Não dá para fotografar, não recomendo. Não fica uma luz muito forte na fotografia. atrapalha tudo, não funciona. Então, para mim, não tem tempo ruim. Não tem excesso de luz. É uma coisa bem normal mesmo. Uma fotografia bem ao natural, sem aquela produção de tanta luz, disso, daquilo, que a gente vê por aí. Não precisa disso. Viu só que bacana. O que você gostaria mais de falar a respeito do seu trabalho, Mika? Olha, tem muita gente que olha minhas fotos, principalmente fotógrafos. Nem tanto pessoas que não trabalham com fotografia. Eles olham a minha foto e eles acham muito que é edição. Aqui é a edição que trouxe aquele resultado. Mas uma coisa que é muito importante falar é que aquele resultado só é possível quando você monta todo um cenário, quando você pensa na roupa, na luz, nos mínimos detalhes para que a foto saia praticamente pronta da câmera. A edição é só uma cereja no bolo. Ela é que vai dar aquele brilho a mais, que vai dar aquele charme a mais na foto, digamos assim. E ela é fundamental, a edição. Mas, assim, se você pedir assim, como que você separa a sua fotografia hoje? Eu diria que é 80% a composição, que significa tudo que eu faço no momento do ensaio, a luz, a roupa, etc. E 20% é edição e equipamento. Então, a minha foto, muitas vezes ela sai praticamente pronta da câmera. Eu só preciso fazer algum ajuste na edição. E a maioria das pessoas acha que é o contrário. Acha que é uma fotografia comum, que eu vou lá, super edito, para ficar daquele jeito. Isso não é verdade. Só leves retoques que você dá mesmo. Você deixa o mais natural possível. Eu procuro. Ah, eu acho assim que é bonito. A mesma coisa é ela fazer uma foto minha, e ela fazer um Photoshop em mim, me deixar toda maravilhosa, bem puxadinha, tudo, né, cabelão, coisa assim. E quando as pessoas me verem. Né? Então, eu acho que tem que deixar mesmo, natural. Assim que é uma foto válida, para mim. Algo mais que você queira deixar aí para o teu pessoal, para a gente encerrar? Continuem me acompanhando nas redes sociais. Leiam as histórias. Ah, porque uma coisa que eu não mencionei é que esse projeto social, eu escuto o relato das mães. Elas me mandam um áudio. Ah, elas mandam. É, e eu transformo o que elas falam para mim em texto. Então, toda vez que vocês verem um projeto social meu sendo publicado, vai ter junto um texto da mãe, que é o depoimento dela. É o depoimento dela, de como que foi a descoberta da síndrome, da doença, as superações, as dificuldades. Está tudo ali, são textos bem emocionantes. Ah, é isso aí. Mika, eu quero agradecer carinhosamente por você ter vindo. Aí, a fotógrafa Mika, que muitas mães, muita gente conhece, que está nas redes sociais, eu vi ela. Por isso que eu entrei em contato, achei interessante o seu trabalho, porque nós também acabamos fazendo o nosso trabalho social, né? E muito obrigada mesmo, que Jesus abençoe grandemente e continue esse teu projeto lindo e maravilhoso, tá bom? Muito obrigada a você pelo convite, foi um prazer estar aqui.